Se por ti ou a Jesus e não temas a angústia O Senhor irá adiante, sua luz te guiará Se por ti ou a Jesus e não temas a angústia O Senhor que está me vendo em ti, fortalece-me a Deus E entregue a Ele toda a tua mão Pois Ele um dia já sofreu E só Ele é quem pode compreender Se por ti ou a Jesus e não temas a angústia O Senhor irá adiante, sua luz te guiará Se por ti ou a Jesus e não temas a angústia O Senhor que está me vendo em ti, fortalecerá teu ser O Senhor que está me vendo em ti, fortalecerá teu ser